Criadinha aí, vida pré-uterina, Joilson de Assis. Existem muitas coisas que as pessoas se lembram. Eu lembro do mar. E era como era. Era um lugar esfumaçado. E eu brincava com outras crianças nesse lugar. Isso antes de você nascer. Dizem que todos nós temos uma origem galáctica, que foi apagada na nossa mente. Ana Maria. É possível, Ana Maria. Não lembro dessa, não. Como fazer um voto para uma vida financeira, emocional e espiritual desbloquear? Então amanhã eu ensino. Vou falar um mistério. Fala! Vou falar do Senhor Jesus. Amém! O Senhor Jesus era pré-existente. Ele não passou a existir quando entrou na barriga de Maria. Ele é pré-existente. O Senhor Jesus é o próprio Deus. Eu vi mesmo, pastor, no céu com Jesus antes de nascer. Olha! Está vendo? Antes de nascer, quando eu era criança, dizia que eu tinha vindo do céu. E me lembro de estar em um lugar feliz. E parecia nuvens esfumaçadas mesmo. Olha! Outra pessoa vendo aí nuvens esfumaçadas, né? Conta, 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 Silva Regina. Doida para saber. Deixa eu ser curiosa, mulher. Deixa não. Fica curiosa mesmo. Em nome de Jesus. Conta, 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 Silva Regina. O mar fazia muito barulho das ondas, batendo nas pedras. Você se lembra? É antes do útero? Pastor, será que quando partirmos nós estamos com os nossos daqui? Bem, da onde a gente veio, a gente está indo para lá, né? A gente volta. Já está na hora do anjo, pastor? Já. Fala de um minuto. Isso mesmo. Dizia que era o céu, tinha muita gente lá, crianças brincando. Olha! Aí você sonhou brincando com outras crianças no céu antes de nascer. Pastor, era uma outra cidade. Laiane Oliveira diz. Keren falou que brincava com outras crianças lá no céu. Laiane Oliveira diz. Pastor, era uma outra cidade. Pessoas vestidas de branco e uma regra, essa cor de roupa exclusiva. Ah! Isso antes dela nascer, ela se lembra. Estou tentando fazer um pix para o senhor e só dá erro. Porque tem alguma coisa errada, né? É joilsondiassis.com Arroba gmail.com Você tem que colocar que é um e-mail. Jesus abriu um telão no ar e me mostrou. E foi, Edman. Mostrou a sua vida pré-existente? Será que nós somos pré-existentes? Veja aí, vida pré-uterina. Já estudei assim, isso que eu falo sobre Jacó e Isaú que brigavam na barriga da mãe. Nós já nascemos sendo. Nós não nascemos para nascer. Para ser. Nós nascemos sendo. Agora o diabo é que atrapalha e não quer deixar ser. Que interessante, pastor, esses relatos. Ana Maria, sim. Eu sonhava, pastor. Aqui é Keren dizendo. Eu sonhava, Keren Espíndola. Com um lugar também quando era criança. Eu via sempre meu anjo junto com crianças. Olha, como fosse o céu, um lugar esfumaçado. Hã? Que interessante, né? É. Esse sonho pré-existente houve no livro do Melquisedeque. Segundo o livro do Melquisedeque, Eva é pré-existente. Porque quando Adão se viu só, ele se apaixonou por um vento. E esse vento era um tipo de uma sininho. E essa sininho passou a ser sua mulher. Interessante demais, tá? É. Essa sininho é um mistério muito grande. Porque nós encontramos ela na história, na pré-história. Em várias religiões e vários lugares, né? É. Então veja aí no nosso canal. Ou volte o vídeo mais um pouquinho. E aí eu falo sobre vida pré-existente. Ou vida uterina. É. Deixa eu ver mais. Tem mais algum relato? Pode escrever aí para eu ler, tá? Então, segundo esse estudo, né? E essas informações privilegiadas, Adão, ele ficou solitário. Porque ele foi para não sei para onde. E Deus resolveu dar uma outra mulher para ele. E para essa mulher nascer, ele levou ela para um jardim. Levou Adão para um jardim, num sonho. E nesse jardim tinha um vento que acariciava, voava, arrodeava Adão. E esse vento era a sininho. Eu lembro que as pessoas que eu convivi neste lugar me vigiaram até por volta dos nove anos. Olha, que maravilha! Então, esse lugar pré-existente, pré-uterino, essas pessoas ainda visitavam você até nove anos. É. Edmar já era abençoada antes mesmo de nascer. Todos nós já fomos abençoados antes de nascer. Nós não nascemos para ser. Nós já nascemos sendo. Agora o diabo tenta atrapalhar. Lembra disso? Vamos voltar lá para lá, né, pastor? No céu, com Jesus. Todos teremos 33 anos. Edmar Assis. É. Sim, igual a Pertepan. No céu mesmo que a gente fique. que eu vi um filme muito lindo, onde um dia dormi e continuei no filme dormindo. É. Ok. É. Deixa eu ver aqui. Um dia tive uma visão de um rapaz muito bonito, né? É. Deixa eu ver aqui. Aqui é outra visão, né? É. Para não misturar os assuntos. Espera aí. Mas faça o voto. Aí outra coisa. Eu convivi com essas que eu chamava de anjinhos e sonhava o lugar até meus 6, 7 anos. Então já está nascendo um padrão aí, que já é duas pessoas citando isso, né? Que esses anjinhos acompanham a pessoa até os 7 anos. É. A outra disse que até 9. Ontem fiquei preocupada. O pastor sumiu. Lá foi uma tempestade que deu. Aí foi água para tudo quanto é canto. É. Um abraço, pastor. Fica na paz. Davi Teles. Obrigado, Davi. Ressuscitamos com Cristo na idade que ele morreu. Ressuscitamos? Sim. Ok. Então, dê uma olhadinha aí no nosso canal sobre vida pré-uterina, joiço de Assis, ou vida no útero. Ou pessoas que choram na barriga da mãe. Todos esses três vídeos falam desse assunto. Sobre esse assunto aí, eu já tinha até falado em outros vídeos. Então,